O desespero de uma mãe que tem o filho envolvido no mundo das drogas. Muito difícil. Eu já vi o peça toda por ele, mas não consigo. Um policial apaisana ao passar pela rua Manaus com a rua Lazarina no Parque das Grevilhas 2, viu um adolescente conhecido da polícia em atitude suspeita e pediu um reforço para uma viatura. Quando a PM chegou aqui no local, pegou o adolescente de 17 anos vendendo a droga para Júlio César de 23. O jovem disse que quer sair do mundo das drogas. Quero muito, senhor. Não aguento mais essa vida para mim. Não desejo nem para o cachorro, senhor. Acho que o cachorro é mais feliz do que a pessoa que está nessa vida, entendeu? E entrou no crack faz quantos anos? Faz três anos que eu estou fumando crack, senhor. A droga acaba destruindo até a sua família? Principalmente. Na carteira do adolescente, foi encontrado cinco pedras de crack. Ao revistar a casa do jovem, foi encontrado mais 21 pedras de crack, totalizando 26. E mais 110 reais em dinheiro trocado. O adolescente nega o tráfico de drogas. Não, senhor, sente nada. E essa droga que a polícia acabou prendendo aí na sua casa? Não, não, senhor, sente nada. A mãe do adolescente, que não quis se identificar, disse que na noite anterior, pessoas foram na casa dela para matar seu filho. Só por Deus, porque ontem os caras já vêm aqui tentar matar ele. É difícil para a mãe ver um filho numa situação dessa, né? Muito difícil. O adolescente, Júlio César, e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maringá. Um bom trabalho da polícia militar. Júlio César, e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maringá. Júlio César, e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maringá. Júlio César, e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maringá. Júlio César, e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maringá.